Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jane. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. Hoje iremos iniciar, gente, aquele tapetinho, aquele jogo de banheiro, na verdade, que eu postei foto aqui no domingo. Vou deixar aqui também na capa pra vocês verem a foto. Então, hoje a gente vai iniciar aí o tapetinho, tá bom? Amanhã eu posto o pé do vaso e depois eu vou postando em sequência. Vou fazer ele nessa cor azul aqui, gente, porque eu tô confeccionando também um passo a passo de jogo de cozinha e eu tô utilizando essa cor. É um pouquinho mais clara, mas tá com um pouco de reflexo, tá bom? Eu vou utilizar essa cor azul, fio 8, e também vou utilizar aqui o cru, que vai ser a parte da base também, fio 8, tá bom? Agulha 3,5 e tesouros para os arremates. O link das florzinhas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem dois tipos de flor que eu fiz aplicação, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, bora lá! Vamos confeccionar aqui um cordão com 37 correntinhas. Fiz aqui a minha primeira e vou fazer aqui 37. Faço a unha de vocês e já voltamos aí com o nosso cordãozinho pronto, tá bom? Feito aqui, gente, o meu cordãozinho, ó, com 37 correntinhas, eu vou segurar aqui na minha última correntinha e vou fazer aqui mais três, tá? Três correntinhas. Aqui será a nossa alça. Venho aqui nesse ponto onde eu estava segurando e vou fazer um ponto alto. Vou voltar fazendo ponto alto para cada correntinha de base, tá bom? Então, façam aí de vocês que eu vou fazer aqui as minhas até o final do cordão. Cheguei aqui no final do meu cordão, fiz aqui todos os pontos altos, né? Nas correntinhas de base. Vou fazer aqui três correntinhas. Essa aqui vai ser a nossa próxima alcinha. Vou vir aqui no pezinho aqui desse ponto e vou prender com ponto baixíssimo, assim. Vou pegar esse fiozinho aqui, tá? Eu vou deixar aqui atrás. Aqui mesmo eu vou subir duas correntinhas da altura do meu primeiro ponto alto e eu vou voltar trabalhando ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Então, façam aí de vocês até lá na nossa, perto da nossa alça, tá? A gente vai voltar fazendo pontos altos. Voltei, gente. Olha, fiz toda a minha carreira. Cheguei aqui, ó, fiz até aqui esse ponto, tá? Só sobrou aqui a nossa alcinha. E aqui dentro dela eu vou fazer seis pontos altos. Um, dois, você precisa fazer seis, tá? Então, faça aí seis pontos altos aqui dentro, que eu vou fazer os meus. Então, a gente confere. Eu tenho cinco. E agora eu vou fazer mais um. Fiquei com seis, tá? Ó, dois, quatro, seis. Laço o fio e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó. Tá? Desse aqui. E vou voltar, gente, fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Esse ponto aqui já não faz parte da nossa alcinha, tá? Ele, você, quando você coloca o trabalho assim, ele faz parte aqui, ó. Desse aqui, tá? Então, a gente vai voltar fazendo ponto alto sobre cada ponto alto aqui da nossa base de baixo, tá? Até a outra ponta. Voltei aqui, ó, fiz toda a minha carreira. E cheguei aqui, ó, trabalhei esse ponto. E aqui dentro, ó, dessa alcinha, gente, aqui, ó. A gente vai fazer os seis pontos altos normal, que a gente fez lá do outro lado. Então, a gente vai fazer aqui também desse lado, tá? Façam aí, que eu já vou fazer os meus. Fiz aqui os meus seis pontos altos. Vou vir aqui, ó, no pé desse ponto aqui, que foi aquelas duas correntinhas que a gente subiu. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou subir novamente duas correntinhas. E vou voltar trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto, até a nossa curva, tá bom? Assim. Voltei, gente. Fiz toda a minha lateral aqui, ó, de pontos altos. Cheguei aqui na minha curva já. Vou fazer aqui dois pontos altos para cada ponto que tá aqui dentro da minha alcinha, tá bom? Então, são dois pontos altos para cada ponto. Olha. Sem correntinha nenhuma, tá? Você faz, é aí que eu vou fazer os meus aqui. Então, fica assim, ó. Dois pontos altos para cada pontinho dentro da nossa curva. Voltei, ó, para mostrar aqui, ó. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, tá? Ficamos com doze. Tínhamos seis na nossa alça. E agora, eu vou voltar fazendo ponto alto para cada ponto de base. Ponto alto de base. E lá na nossa curvinha, a gente vai fazer também essa mesma repetição de doze pontos, tá? É, vai ser dois para cada aqui da nossa curvinha aqui, tá bom? Vou fazer os meus e volto aqui com vocês. Voltei aqui, pessoal. Já fiz aqui toda a minha curva. Aqui também, a gente, eu fiz, como eu fiz lá, mostrei para vocês, né? É, trabalhei dois pontos altos para cada pontinho de base aqui. Tínhamos seis aqui, aqui a gente ficou com doze, tá? Agora, ó, sem correntinha, eu venho aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim, tá? Vou vir aqui para o próximo ponto e vou, é, andando com um ponto baixíssimo. Então, esse aqui, gente, a gente já pulou esse aqui, já estamos nesse. E aqui, eu vou subir duas correntinhas. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. E pula um ponto aqui, e vem no próximo e faz um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui, a gente já tá formando os bloquinhos. E uma correntinha. Pula um ponto. E vem aqui e faz mais dois pontos altos. Um para cada ponto de base. Uma correntinha, pula um ponto. E, novamente, aqui, eu vou repetir o bloquinho aqui, ó, de dois pontos altos. E uma correntinha de separação. Então, a gente vai ficar assim. Até chegarmos aqui, tá? Então, eu vou fazer os meus para adiantar e já volto com vocês. Pessoal, voltei, ó, fiz toda a minha carreira. No total, a gente fica com 12 bloquinhos, tá? Separado por uma correntinha. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse ponto. E vou vir aqui, ó, no próximo. E vou fazer um ponto alto. E aqui, no próximo, eu vou fazer mais um ponto alto. E vou fazer aqui mais um ponto alto junto. Então, aqui, a gente ficou com três. Uma correntinha. Venho pro próximo, sem pular ponto. Vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto, dois. Juntos, tá? Uma correntinha. Venho no próximo. Faço um ponto alto. E no próximo, dois juntos. Uma correntinha. Venho no próximo. Faço um ponto alto. E no outro, dois juntos. Vamos precisar de seis aqui, tá? Temos quatro. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Fiz aqui o meu último bloquinho. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos eles separados por uma correntinha. Venho aqui, pulo esse pontinho. Venho no próximo. E começo a fazer aqueles bloquinhos lá que a gente fez na outra lateral, tá bom? Que são dois pontos altos. Separado por uma correntinha. Pulando um pontinho de base. Então, eu vou voltar repetindo aqui os meus bloquinhos. E quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Voltei, ó. Fiz toda a minha carreira aqui, ó. Começando daqui pra cá. Tem doze bloquinhos. Cheguei aqui na minha parte aqui da minha curva. Eu vou pular esse ponto. Vou vir aqui, ó. Já começando a fazer aqueles bloquinhos que a gente fez. Que é três pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer todos os meus aqui. A gente já fez lá na curva do outro lado. Precisamos fazer aqui também. Então, eu vou fazer os meus. Vou adiantar. E já volto com vocês, tá? Ficando assim. Voltei aqui, gente. Olha, fiz aqui os meus seis bloquinhos de três pontos altos. Fiz uma correntinha. Esse aqui a gente já pulou. Então, agora, eu venho prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Nesse ponto. Vou aqui subir duas correntinhas à altura do meu ponto alto. Venho no meu próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. E venho aqui repetindo os meus bloquinhos, tá? Gente, agora não tem mais erro. A gente já fez a base aí do nosso tapete, tá? Vamos vir aqui fazendo os aumentos, né? Temos três, vamos ficar com quatro, cinco, seis. Eu vou precisar de dez carreiras contando a partir dessa carreira aqui, tá? Fazendo essa mesma repetição. E aqui, fazendo os nossos aumentos. Sempre fazendo um a mais aqui, tá? Então, a gente vai precisar de dez carreiras. Eu vou trabalhar as minhas dez carreiras. E volto com vocês, já pra passar pra próxima. Bom, pessoal, eu voltei, olha aqui, com a minha base pronta, né? Da maneira que eu falei pra vocês, que a gente iria fazer dez carreiras a partir dessa aqui, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras. E aqui, sempre fazendo os aumentos, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, tá bom? Os aumentos. Agora, o que eu vou fazer, gente? A base está pronta, gente. Eu levo meia hora pra fazer uma base assim. Mais ou menos, nem isso. Agora, eu vou cortar esse fio, tá? Eu vou puxar ele um pouquinho aqui. Vou cortar. E vou passar a pontinha dele aqui pra dentro. Eu vou usar a cor azul agora, tá? Vamos fazer uma carreira. É, vamos fazer uma carreira toda de ponto alto. É, fazendo os aumentos, tá bom? Então, agora, com o meu fio azul. Eu vou vir aqui, mesmo. Eu vou colocar esse fio. Deixa eu fazer assim, pra vocês verem melhor. Aqui, prender, né? Dou só um nozinho. E vou subir duas correntinhas. A altura do meu ponto alto. E vou fazer aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. E nas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Pegando, é, nas correntinhas, sempre na alcinha de fora, tá? Ou da maneira que você preferir mesmo. Não tem problema, não. E nos pontos, eu vou fazer um ponto alto pra cada um. E quando eu chegar aqui nas, nessas, nos motivos, eu vou continuar fazendo os aumentos. E nesse espacinho aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá? Então, aqui, a gente vai fechar com uma correntinha. E vamos fazer o aumento, normalmente, na peça, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha volta. Já volto com você. Gente, eu voltei aqui, só pra mostrar. É, eu resolvi pegar todas, é, só por uma alcinha, tá? Então, eu tô fazendo assim, ó. Eu pego só a alcinha de trás, deixo a alcinha da frente, tá? É, e aqui, eu tô fazendo o aumento, né? De cada motivo desse, eu faço o aumento. E aqui no meio, é, da correntinha, eu faço um ponto alto. Então, tá ficando dessa forma, tá bom? Ó, desse jeito aqui. E eu tô pegando, vindo, pegando só a alcinha de trás, tá? É, vou fazer toda a minha volta aqui, como já falei. E já retorno com vocês. Bom, pessoal, eu voltei, olha, já fiz toda a minha volta, sempre fazendo os aumentos nesse cantinho, porque eu escolhi, tá? Mas, você pode fazer, é, onde você preferir. Aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Na verdade, eu não vou nem nesse nozinho, vou levantar aqui o fio, pra depois eu fazer o arremate. Aqui, ó, eu passo o fio aqui, entre as alcinhas. Para escondê-lo. Agora, gente, ficando assim, tá? Agora, eu venho com o fio na cor cru, tá? E vou fazer... Deixa eu pegar o fio. Vou colocar aqui, ó, o fio. Pegar aqui uma alcinha dessa, vou prender o fio na cor cru. Vou dar aquele nozinho, né? Aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir, gente, trabalhando a peça inteira, a volta inteira do meu trabalho com pontos baixos, tá? Não faça aumento nessa volta. Se você achar que o seu ponto é muito apertadinho, você pode fazer aumento, sim. Lá nas... Nos motivos. Mas, aqui nas laterais, eu não faço aumento e também não faço aumento nos motivos. Mas, se você precisa fazer aumento, então, faça, tá? É a volta inteira, assim, gente. De pontos baixos, tá bom? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Tá ficando assim. Pessoal, eu voltei e fiz toda a minha volta, olha, dessa forma. Uma carreira de pontos baixos, tá? Agora, eu vou prender aqui, ó, na primeira correntinha que eu levantei, esse fio. Vou levantar ele e vou cortar. Então, essa parte, esse fio cru, a gente não vai utilizá-lo mais. E eu vou passar aqui, ó, o fio pra trás e pra frente e pra trás novamente. Para depois fazermos o arremate. Fica assim, tá? Então, gente, agora, eu vou utilizar a cor azul. Eu viro o meu trabalho. Vou colocar aqui desse lado. E com o fio azul, a gente vai começar a fazer o bico. Eu vou começar aqui. Vou prender ele aqui em uma alcinha, né? Na primeira alcinha aqui, do meu ponto baixo, esse fio. Dou só um nozinho. Vou subir aqui duas correntinhas, a altura do meu ponto alto. Mas, se o seu for três, não tem problema. Vou fazer aqui sete pontos altos. Dois, três. Dois, quatro, cinco, seis, e sete. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou contar aqui na base uma, duas, e vou vir no próximo. E vou fazer mais um ponto alto. E bloquinhos aqui, é, de sete pontos altos, tá bom? Então, nessa lateral, a gente vai pular dois pontos de base, fazendo uma correntinha de separação. Já na nossa curva, vamos pular um, fazendo uma correntinha de separação, tá bom? Então, essa carreira aqui, até aqui, a gente pula dois. Daqui pra frente, pulamos um, tá bom, gente? Então, aqui, ó. Três, seis, sete. Uma correntinha, pulo um, dois, e venho aqui, ó. No próximo, tá? Então, essa vai ser a sequência. E lá na curvinha, a gente vai pular um e uma correntinha. Voltei aqui pra mostrar, que até aqui, a gente pulou dois. Aqui, eu fiz sete pontos, e fiz uma correntinha, e vou pular somente um pontinho de base, tá bom? Então, agora aqui, ó, toda essa curvinha, esse fio tá horrível, gente. Toda essa volta até aqui, pularemos um ponto, tá? Só dois pontos, só aqui na lateral. Quando chegar nessa curva aqui, também pularemos um ponto, tá? E uma correntinha de separação. Vou fazer toda a minha volta, e já volto com você. Pessoal, voltei, ó, fiz toda a minha volta, da maneira que eu falei. Essa última, esse último bloquinho aqui, eu fiz um, dois, três. Aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto. Por quê? Porque tem só seis pontos de base, e a gente precisa ficar com sete aqui. Então, ó. Três, seis, sete, tá vendo? Precisei colocar dois juntos pra dar os sete. Uma correntinha, venho aqui, ó, fecho com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui pro próximo ponto, com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas. Vou trabalhar agora só cinco pontos, tá? Então, ó. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha, laço o fio na agulha, e faço um ponto alto nesse espaço. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, e vou trabalhar aqui. É ponto alto sobre ponto alto. Eu vou ficar na quantidade aqui de cinco pontos altos, tá? Tenho quatro, cinco. Assim. Uma correntinha, laço o fio, e venho nesse espacinho e faço um ponto alto. Então, essa volta inteira vai ser dessa forma. Se ficar um pouquinho apertado, não se preocupe, que a próxima volta ele vai se acertar. Mas, geralmente, não fica, tá bom? Ó, o tapete fica... Ele fica... É ótimo, gente. Então, eu vou dar a minha volta e já volto com vocês. Pessoal, voltei. Olha aí, fiz toda a minha volta dessa... Da maneira que eu tinha falado aqui. Agora, eu fiz aqui o ponto alto. E vou fazer uma correntinha, gente. Vou vir aqui, ó. Com um ponto baixíssimo, vou prender. Tá? Ficando assim. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Até o próximo ponto, com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas e vou trabalhar agora três pontos altos, tá bom? Olha, a primeira carreira tínhamos sete, né? Trabalhamos sete. Essa, trabalhamos cinco na segunda. E a penúltima, três pontos altos. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, tá? Uma correntinha e mais um ponto alto. Aí, escapuliu, gente. Vou ficar aqui com três pontos altos, separado por uma correntinha cada um. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio e vou vir no próximo espaço, ó. Aqui. E vou fazer mais três pontos altos. Então, essa sequência vai ser dessa forma. Na verdade, essa carreira, tá? Vai ser dessa forma. Eu vou fazer os meus, ó. Fiz uma, fiz os três pontos altos, uma correntinha, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, vou fazer uma correntinha. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto, uma correntinha. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha e vou seguindo aqui, fazendo os meus três pontos altos, tá? Então, essa volta vai ser toda assim, gente. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Gente, voltei. Olha, fiz toda a minha volta da maneira que eu falei pra vocês, tá? Tô finalizando aqui essa carreira. Fiz uma correntinha e vou vir aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Vou vir aqui pro meio com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha. Agora, vamos fazer aqui, ó. Laço o fio. Venho aqui nesse ponto. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E eu fecho aqui embaixo com um ponto baixo. Então, eu fiz aqui meu primeiro picô com um ponto alto. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer mais dois pontos altos. Ó, no mesmo espaço, tá? E o picôzinho aqui pra fechar. Deu uma escapulidinha aqui. E eu prendo aqui. Então, aqui tem três. Eu vou precisar de quatro. Então, mais um aqui. Então, nesse ponto do meio, faremos três pontos altos com três picôs, tá bom? Ó, uma, duas, três correntinhas. E eu fecho aqui, ó. No pezinho com um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui nesse próximo ponto. Faço um ponto alto. Sem picô nenhum nesse, tá? Vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto do meio, fecho com um ponto baixo. Aqui, ó. Sem correntinha nenhuma. Eu não faço correntinha. Não sei se precise. Você pode fazer uma correntinha. Mas eu não faço. Eu fiz aqui pra quando eu vir aqui e fechar, eu ter uma correntinha aqui de base pra arrematar o meu fio. Mas agora eu não faço mais correntinha. Eu só prendo com um ponto baixo. E venho aqui e vou trabalhar um ponto alto. Tá? Deixa eu levantar um pouco a câmera. Um ponto alto. Três correntinhas e um picô. E no do meio aqui, ó. Eu faço três pontos altos com cada um deles com picô. Tá bom? Então, essa vai ser a volta, gente. Essa volta aqui é a última volta do nosso trabalho. Então, eu vou fazer todo na minha volta. E já volto com vocês aí com ele finalizado. Tá bom? É bem rápido e fácil esse tapete. Bem fácil. Gente, esse jogo de banheiro é um dos mais vendáveis. Que eu vendo mais. Então, vale muito a pena você aí ter ele na sua coleção. Tá bom? Então, aqui, ó. Fiz um ponto alto nessa parte aqui, nesse ponto. E fecho aqui com um ponto baixo. E daqui eu já vou iniciar o próximo aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha voltinha. E já volto com vocês aí com o meu trabalho concluído, gente. Pessoal, voltei aqui, ó. Tô aqui fazendo o meu último bloquinho aqui, né? Minha última carreira. Vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E vou cortar esse fio. E está pronto aí o nosso tapetinho, gente. Vou deixar pra vocês aqui, é... As... Os links, tá? Onde faz as florzinhas. Tem dois modelos de florzinhas pra fazer. Caso vocês queiram. Eu vou usar nesse trabalho. Eu vou usar essa daqui, tá? Mas tem uma outra também. Também fica super bonito. Aqui eu vou colocar uma pérola 8, tá? E essas folhinhas aqui, é as folhinhas que eu uso para aplicação, tá bom? Vou deixar os links aqui embaixo. E aqui está o tapete. Gente, ele ficou muito lindo. Não é esse azul aqui, tá? É mais claro. É um azul bebê... Não é um azul bebê. Mas é um azul bem bonito. E aí, depois eu vou tirar a foto dele aberta pra vocês verem, né? Como ficou. Vou deixar a foto aqui. De capa. Tá? Mas ficou muito lindo esse jogo. Então, é isso. Me segue lá no Instagram. Tem todas as fotos. Lá eu posto todas as fotos, tá? Hoje temos aqui esse passo a passo, que é o tapete da pia. Amanhã está disponível a pé do vaso. Depois a tampa do vaso. E eu estou pensando em fazer também o porta-papel higiênico, tá bom, gente? Esse jogo é muito lindo. E eu creio que vale muito a pena. Olha. Olha isso, gente. Que lindeza que fica, né? Esse aqui vai ficar na minha pronta entrega. Não sei quanto tempo. Mas eu, assim, sempre faço eles de encomendas aí. E sempre tem saída. Sempre está vendendo. Porque é muito lindo. Tá bom, gente? Então, é isso. Beijinhos. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Na setinha. Clica nela que você vai ver aí a medida. Tudo direitinho, tá? Referente a esse trabalho. Vou pesar ele antes de fazer as aplicações. Mas eu não gosto muito de pesar trabalho, gente. Porque eu faço com fio 8. Então, pra mim não tem muito... Não é muito interessante. Porque o fio 8 sempre pesa mais que o fio 6, né? Então, eu não gosto muito de pesar. Mas eu vou deixar as medidas tudo certinho aí pra vocês, tá bom? Que quer aí confeccionar essa lindeza, tá bom, gente? Então, é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem aí desse trabalho, tá bom? Divulguem, compartilhem e comentem. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Beijinhos, gente. E até o próximo vídeo.